E por falar em festividades, domingão agora, dia 10 de novembro, o Hospital Auxiliadora irá realizar a costelada... Ei, diretor, mas essas imagens nesse horário, hein? Gente, essa costelada beneficente aí vai ser lá na Arena Mix, tá bom? E a expectativa é que o evento reúna cerca de 1.200 pessoas. O ingresso para o público é de R$ 100,00 para defrustar aí, você comer à vontade. Você pode repetir lá, viu, Bruno? Repetir quantas vezes você quiser e realmente é uma costelada... Eu tô com água na boca aqui, com aquela mandioquinha amarelinha, aquele vinagretezinho e pronto, e chega, tá bom. Costela, mandioquinha, aquele vinagrete. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição de poltronas elétricas destinados aos acompanhantes dos pacientes. O ano anterior foi voltado para a substituição das camas por novos modelos elétricos e atualmente todos os quartos já contam com essa tecnologia. A meta de arrecadação para este ano é de R$ 180 mil, mantendo a mesma expectativa de 2023.